O período de inscrições do primeiro concurso de qualidade e sustentabilidade do cacau de Rondônia, o Com Cacau, foi prorrogado até dia 30 de agosto pela Secretaria de Estado e Agricultura, SEAGRE. Podem se inscrever os cacaiocultores que produzirem lotes de cacau no estado safra de 2021. Os ganhadores concorrem até 23 mil reais em prêmios. A alteração no prazo de inscrição aconteceu para atender a solicitação tanto da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, a EMATER, quanto do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, que alegaram a necessidade de maior tempo para a colheita de cacau, para o processamento via fermentação e para a secagem desse cacau. Essa é a primeira edição do prêmio que visa identificar, premiar, promover e incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção do cacau em Rondônia. A cerimônia de premiação está marcada para acontecer dia 5 de novembro deste ano.